TENSA! TENSA! Vai dar um susto! Na verdade é uma lista triste Que a gente vai te contar todas as vezes que a gente tomou susto nos videogames A lista meio vergonhosa Então agora você vai ficar sabendo nossas piores vergonhas e segredos De toda vez os easter eggs dos videogames mais creepy Tudo mal! A gente começa com o easter egg maledeto de Hitman Que é numa missão chamada Traditions and Trade Que aparece, ó, ó, o clichê, o fantasma, no banheiro Tem um porque de ser fantasma aparecer? Não tem Tem alguma ligação na história? Não tem Ele tá lá só de grandíssimo grande filha da puta Eu queria atirar no espelho Em nono lugar tá o Mila's Secret do Psychonauts No Psychonauts que é um jogo fofo, parece fofo, parece legal, mas não, não é A Mila fez um bagulho muito feio Ela deixou umas crianças morrerem E daí você vai pra uma sala bizarra Onde as crianças ficam Mila, por que você não salvou a gente, Mila? E daí você passa mal E eu queria jogar o meu fone longe Em oitavo lugar, talvez o jogo mais maledeto que o Japão já tenha produzido na história Fatal Frame, nesse caso o 2 E o pior é, sabe aquela hora que você quer dar uma relaxada? Que você já tirou foto de um monte de espírito, já tomou um monte de susto Você tá meio que colocando seu coração pra dentro da boca ainda Aí você fala, não Calma, vou dar uma respirada, ficar de boa aqui Aí você fica parada igual Na sua cara Parece uma japonesa louca Tipo do chamado, assim Na sua tela gigante Você faz... Eu tava comendo cheetos e eu engasguei Redman's Den tá no nosso sétimo lugar do Portal 2 Redman sobreviveu ao Gladys E daí ele escreveu na sua parede inteira E tem um quarto Maldito Maldito Que você entra E daí não só tem umas escritas bizarrinhas na parede Como ele aparece falando pra você No seu ouvido Eu disparei várias vezes o Portal 2 Bum, 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 bum Calma esse cara Até em joguinhos violentos De muita porradaria Tem uns easter eggs meio creepy Tipo Mortal Kombat 9 Que você tem um monstro bizarro Um monstro da criptas Que tá lá pra quê? Pra nada Que já tem sangue voando Já tem cabeça rolando Não precisa de mais coisa Mas aí vem um monstro Que você troca o poderzinho ali Bum, 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 bum Aparece assim, um monstro na sua cara E não é legal igual o cara do Robin Sabe? Tipo... Não Maldito Mó susto Eu juro que eu só tenho um gritinho muito feminino Eu sou menina Mas eu fui mais feminino Em quinto lugar tá o barco do espantalho do Arkham City No Batman Arkham City você tá lá e você encontra esse barco estranho E daí você consegue descobrir um código que aparece Cidade do Terror E daí você entra dentro do barco e tem uma lista de compras bizarrésima do espantalho Tem umas baratas gigantes e tem um humano que tá morto, né? Não Você chega perto Pra ver o humano E daí ele faz Na sua fuça E nem quando você é o Batman você tá livre de sustos Eu sou Vengeance Eu sou a noite Eu sou Batman A série Call of Duty tem um monte de easter eggs e a gente escolheu um do Finest Hour Que é um negócio muito louco, você joga umas granadas numa passagem e você acaba num quart de bebê E quart de bebê é um troço assustador À noite, escuro, triste, caindo aos pedaços e vê uns fantasmas Tem umas fotos esquisitas de bebê na parede E um negócio meio pedófilo assim, sabe? Extramei da guerra E aí, meu, susto, corte o bebê e que porra é essa? Eu queria atirar nos desenvolvedores malditos por ter colocado aquilo Em terceiro lugar tá o que talvez foi a pior coisa que eu já passei toda minha vida Que é o coelho rosa maldito do Silent Hill 4 Silent Hill já é do mal E daí você tá olhando por um buraco pra ver uma mina No meu caso, sei lá, é só uma mina No seu caso, tava olhando porque você achou ela gostosa, maldito E daí você olha várias vezes, daí o coelhinho vira a cabeça pra você assim Aaaaaaah Não sou cara E eu não comento sobre o Silent Hill The Room porque me dá pesadelos até hoje Sim Em segundíssimo lugar, a cidade fantasma de Red Dead Redemption Tumbleweed Quando você vai lá de dia é de boa, só uns scrombos nada a ver Quando você vai de noite, brother Você fica ouvindo passo atrás de você Você fica ouvindo porta abrindo e fechando Você fica vendo luzinha piscar dentro da igreja Você fica vendo os cavalos fazendo umas coisas bizarras Uns cachorros aparecem do nada nas suas costas, dá uns puto assustos Não vá lá à noite, só não vá Se fosse o cachorro zumbi tipo do Resident Evil teria sido pior Mas só o fato dele aparecer eu já queria ter esganado ele e feito ele bem nos pedacinhos Em primeiro lugar tá um jogo que é inteiro do mal E daí tem uma parte que é mais do mal Do um, três As portas são demoníaca Os monstros são demoníacos Os passos são demoníacos As armas são demoníacos E você chega no banheiro E lá tem um espelho, filha da puta Que você olha pro maldito do espelho Ele faz um zoom Vem uma musiquinha E daí vem um leve zoom na sua cara E você vê você mesmo versão demo Se você como nós tem muita coragem pra contar todas as vezes que você foi ridículo e gritou e passa mal Conta aí nos comentários quais foram os piores easter eggs de videogame pra você Só vale easter egg gente Se você gosta dos videogames passam mal Curte aqui nosso canal Compartilha com os brothers E vamos tomar um sustenho junto É, se você gosta só de ver a gente passando mal também Sério Tchau 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 Tchau